E também nesse fim de semana aconteceu aqui em Paracatu um workshop para os amantes da tatuagem Esse workshop contou com a presença do Lico, renomado tatuador Ele com presenças em convenções internacionais de tatuagem e também com premiações internacionais de tatuagem Uma agulha e uma arte Através dos traços perfeitos, a tatuagem ganha forma e marca o corpo dos admiradores da arte De um passado marcado pelo preconceito, ela hoje atrai pessoas de todas as classes sociais Os desenhos revelam personalidades, culturas e ganham beleza O mercado de tatuagem cresce 25% ao ano no Brasil, segundo dados do SEBRAE Já são mais de 150 mil estúdios em todo o país Os números deixam para trás um passado de preconceito com o tatuador E hoje busca a cada dia novos conhecimentos sobre a arte Tudo para levar melhores resultados para os clientes Paracatu recebeu no último fim de semana o workshop revelando a tatuagem Com o renomado tatuador de Brasília, Lico, que tem em seu currículo de 27 anos como tatuador Participações e premiações em convenções internacionais de tatuagem Como em Madrid, Zaragoza, Barcelona, Itália e Amsterdã Durante dois dias, os participantes do primeiro workshop puderam aprender as técnicas básicas da tatuagem Além de conhecer novos maquinários e formas de traço Paracatu é uma cidade que vem crescendo significativamente artisticamente E crescendo significativamente você precisa capacitar o profissional Você precisa trazer para o profissional as técnicas que estão sendo utilizadas fora da cidade No Brasil todo e no mundo O nosso workshop aqui hoje é um workshop básico chamado Revelando a Tatu No qual a gente discute aqui as técnicas básicas de tatuagem Incluindo essas técnicas básicas, a biossegurança e a tecnologia mesmo dos equipamentos Para eles conhecerem os equipamentos que estão de ponta hoje mundialmente Hoje, por não existir ainda dentro de uma academia Um órgão competente de formação e capacitação desses profissionais A tatuagem hoje vive desses workshops Onde profissionais mais antigos, profissionais mais capacitados Que foram para outros países ou até mesmo dentro dos estados Tiveram acesso a grandes artistas, trocam essa informação A cada dia o preconceito sobre a tatuagem perde espaço Enquanto novas tendências surgem no mercado Hoje, as mulheres também vêm ganhando destaque nos estúdios de tatuagem Aqui em Paracatu, o workshop Revelando a Tatuagem Teve a participação feminina Michelle, que trabalha na área de estética Não perdeu a oportunidade de participar E aprender novas técnicas sobre a tatuagem Bom, eu comecei com a maquiagem definitiva Sobrancelhas primeiramente Depois de fazer o recurso de olhos e lábios E vi que muitos maquiadores definitivos estavam partindo para a tatuagem Então, menores, com esse intuito de fazer uma tatuagem pequena Mas a gente começa a fazer e vê que quem faz uma pequena pode fazer uma grande Então, esse workshop veio só a aprimorar, trazer mais conhecimento Que é sempre melhor Eu pretendo me aprimorar e seguir a carreira um dia, se despegar Ao fim, os participantes avaliaram de forma positiva o primeiro workshop Revelando tatuagem realizado em Paracatu A gente já faz um trabalho nesse trecho de Paracatu Já tem dois anos, sou proprietário daquele artibir E a gente já trouxe tatuadores de Brasília, de Naí Para fazer uma conexão com o outro Para aumentar a cultura e melhorar o trabalho Eu sempre gostei de tatuagem e desenho também E tive a oportunidade agora, aqui no Paracatu Primeira vez que a gente tem uma parada assim Tem um tatuador que tem renome internacional também E buscar o conhecimento inicial da tatu Aquilo que está revelando a tatu para nós desde o começo Para a gente começar a tatuar com qualidade Passar para o cliente uma boa impressão do trabalho Está gostando de participar? Com certeza